O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou à CNN que um conjunto de joias recebidas pelo governo da Arábia Saudita foi incorporado ao acervo privado dele. Os itens são um estojo com abotoaduras, relógio, caneta, anel e um terço. Bolsonaro reafirmou que não cometeu ilegalidade. Quem traz mais detalhes é o repórter Theo Cury. Boa noite, Theo. Oi, Felipe. Boa noite para você. É uma ótima noite para quem nos acompanha. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, conversou com o repórter da CNN, Leandro Magalhães, e confirmou que parte das joias que vieram da Arábia Saudita para o Brasil foi incorporada ao acervo pessoal, ao acervo privado dele como presidente da República. E nessa conversa com o Leandro Magalhães, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a negar qualquer tipo de irregularidade nesse episódio, envolvendo a tentativa ilegal de trazer essas joias ao Brasil. Mas não só isso. A tentativa ilegal também de tentar retirar as joias que acabaram ficando retidas na Receita Federal. Lembrando, uma parte das joias foi retida pelos servidores da Receita Federal no aeroporto internacional de Guarulhos, quando a comitiva do ministro de Minas e Energia, à época, voltou da Arábia Saudita. E uma outra parte acabou passando. E essa, de acordo com o próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, acabou sendo incorporada ao acervo pessoal, ao acervo privado dele. Ele nega as irregularidades, mas investigações vêm sendo abertas desde a última semana, a partir de segunda-feira, na verdade, dessa semana, pela Polícia Federal, pela Receita Federal e pela Controladoria Geral da União. A Polícia Federal, inclusive, essa é a informação da repórter Tainá Falcão, já ouviu um dos integrantes dessa comitiva que veio com o Ministério de Minas e Energia naquela viagem que aconteceu em 2021. Esse é um inquérito que a Polícia Federal abriu na segunda-feira e que tramita em segredo de justiça em São Paulo, onde aconteceu justamente essa apreensão. A Receita Federal vem analisando qual foi o trâmite da chegada, das etapas da apreensão dessas joias. E, por fim, a Controladoria Geral da União vai apurar a conduta dos servidores que estão envolvidos nesse caso. Felipe. Muito obrigado, Teó, pelas informações. A gente começa, então, o debate. Raquel Landim, tem questões aí legais, tem alguns precedentes julgados no TCU, teve um caso também do qual a gente pode falar na Comissão de Ética da Presidência, ética pública da Presidência, mas tem questões morais também, como eu estava colocando. E o caso é bastante nebuloso ainda, mas não cheira bem. Felipe, o argumento do Jair Bolsonaro é de que os itens ali, o relógio, a abotoadura, a caneta, são de uso personalíssimo e, por isso, poderiam ficar com ele. Só que nós estamos falando num kit que está sendo avaliado pelos órgãos de imprensa, o Estadão trouxe esse número, nós da CNN ainda estamos verificando, em R$ 400 mil. Então, assim, é um valor muito superior a um presente normal, mesmo para uma troca entre chefes de Estado. Não é uma camisa da seleção de futebol do país, né? É algo bem diferente. É praxe entre os países árabes esse tipo de presente, esse tipo de opulência, mas aí tem o limite do próprio servidor público. E você lembrou muito bem o caso do Caio Megali, foi um caso que nós até trouxemos no Arena quando saiu essa história. Eu me lembro que a gente falou aqui no ar, por telefone, com o próprio Caio. O que aconteceu naquele episódio? Um mês depois da comitiva chegar, a comitiva que tinha ido ao Catar, vários deles receberam estojos com relógios da marca Cartier, também avaliados em vários mil reais. Não me lembro agora o valor exato. E o Caio ficou incomodado com aquilo, fez uma consulta à Comissão de Ética Pública, dizendo, olha, recebi isso daqui, fico ou não fico, devolvo o que eu faço. E depois de uma análise, teve uma avaliação da Comissão de Ética Pública para ele, dizendo, olha, não, vocês podem ficar, porque não era só ele que tinha recebido, era toda a comitiva. Ainda assim, ele segue incomodado com aquilo, manteve o relógio, mas não o tirou da caixa. O guardou ali, foi o que ele me relatou numa conversa que tivemos. Quando a história volta à tona e se faz uma nova consulta ao TCU, aí já com a mudança de governo, se não me engano, o TCU diz, olha, esse valor não é razoável. E o Caio menciona para mim, já imaginei que isso fosse acontecer, está aqui, estou devolvendo. O valor, no caso dele, do relógio Cartier, está avaliado pelo menos em 50 mil reais. Exato, é muito dinheiro. Então, assim, vai da percepção também, moral, do que o servidor público entende como o papel dele. No caso do Caio Megali, ele entendeu como o papel dele, primeiro, avisar a comissão de ética pública. E segundo, manter, já que tinha sido dado o aval, manter aquilo inviolado e no momento que pediram, devolver. Jair Bolsonaro parece todo o contrário, certo? O relógio fica escondido, sumido, no cofre do Ministério de Minas e Energia. A gente não é uma história que a gente não entende direito durante vários meses. Depois vai para ele, isso não vem a público, ainda que ele tenha tido algum aval dos órgãos públicos. Será que ele também não se questionou se deveria ficar com um presente de 400 mil reais? Parece que não. Parece que não, Gabriela. Parece que ele não se questionou e não teve nenhuma preocupação em dar transparência, dar publicidade a esse episódio. Tudo isso foi revelado agora pela imprensa, a partir de uma reportagem do Estadão. Outros veículos, como a própria CNN, estão fazendo confirmações e trazendo desdobramentos. Mas a gente vê que o presidente só confirma que ele realmente ficou com esse primeiro estojo, vamos dizer assim, porque tinha vários objetos, depois que vem tudo à tona. Quer dizer, não há uma preocupação anterior de dar transparência a esse processo. Pois é, e por mais que ele diga que é um presente personalíssimo, pode discutir que os valores aplicados em outro país são diferentes do nosso, por mais que ele diga isso, no Brasil, a Constituição e a legislação exigem que todo servidor público, todo agente público político, você mesmo disse, tem que agir respeitando os princípios da moralidade, da transparência, da publicidade. Então, se ele recebe um presente desse valor, no mínimo ele precisa declarar. No mínimo, olha, estou recebendo, estive numa viagem diplomática ou não estive, mas recebi esse presente como um presente protocolar, o que fazer com isso? E existem caminhos. O que ele poderia fazer? Ele poderia aplicar o que é aplicado, já é previsto na lei, que quando o presente supera um valor considerado aceitável, ele pode ser doado. Ele pode ser doado, aí ele faria ali uma declaração para a entidade, para onde seria doado, para qual projeto seria doado e teria muito mais sentido pensando aí na justiça social e seria um bem para a população brasileira. Ele não faz a desfeita de devolver o presente, poderia se dizer, olha, não quero fazer a desfeita de devolver o presente, pode ficar chato para o país que está lá com relações bilaterais importantes, então não devolva o presente, mas faça uma doação. Ele poderia ter feito isso e não fez, né? Pois é, Dávila, bem-vindo mais uma vez aqui no Arena, soube que você esteve, você me contou aqui durante as minhas férias, então já está habituado ao escândalo, fica à vontade para conversar, para entrar na conversa na hora que você quiser. Muito obrigado. Como é que você avalia, o que você destaca de todo esse episódio? A gente tem duas partes, pelo menos, a parte das joias avaliadas em 16 milhões e meio de reais, que ficaram retidas pela Receita Federal, e aí houve oito iniciativas, pelo menos, para tentar liberar por parte de gente ligada ao Bolsonaro, assessor, ministro, gabinete pessoal, e houve esse estojo que passou, veio a público, veio a confirmação de que o relógio tinha ido para o acervo privado dele, e agora a confirmação do presidente que ele ficou. O que você avalia que poderia ter sido feito e que ainda pode ser? Bom, eu vejo que tem três pontos. Primeiro, o que é legal e ilegal, e depois o que é imoral. Primeira coisa, o presidente Bolsonaro disse que ele não fez nada de legal. Não, receber um presente não é ilegal, mas é ilegal não declarar à Receita Federal o valor do presente. Então, nesse sentido, aí está a ilegalidade. Não é receber o presente, é o não declarar. E nisso, o Brasil deveria seguir os bons exemplos de outros países que limitam os valores de presentes oficiais. Países muito mais ricos que nós têm limites de 500 dólares, e a gente deveria ter o limite de mil dólares, que é o que a Receita isenta na declaração de imposto. Aí você não cria esse constrangimento. Você só pode dar um presente nesse valor, e ao receber esse presente, esse presente, pronto, é do presidente da República, não tem problema, porque não tem que pagar imposto sobre aquele valor. Então, limitar o valor do presente, me parece uma coisa que vários países adotam, e o Brasil precisa adotar para não acontecer coisas dessa forma. Agora, o imoral é que é mais preocupante. Isso está na cultura política brasileira. É confundir o patrimônio público com o privado. Isso é todo dia. A imoralidade pública nesse país é todo dia. É o presidente que recebe o presente desse valor, e acha que só quando descobre, quando pega ele com a boca na botizca, ele acha que é imoral. É um ministro de Estado que pega o avião para vir em um leilão de cavalo em São Paulo. São ministros hoje fazendo lobby para os seus familiares serem empregados nos tribunais de contas dos Estados com o maior salário da carreira. Isso é imoralidade pública. É tanto quanto o da joia. Então, nós temos de separar as coisas. Primeiro, a questão de legalidade, como resolver a questão da legalidade, e depois uma questão de imoralidade que está intrínseca na cultura pública brasileira. Infelizmente, e a imprensa tem um papel fundamental em mostrar essa imoralidade no uso de patrimônio público para a gente acabar com o que todo mundo acha, que quando assume um cargo, que o cofre público agora é cofre privado dele, ele pode fazer o que ele bem entender. Pois é, Joel, esse é o patrimonialismo, né? Tratar aquilo que é público, ou eventualmente até se apropriar daquilo que é público, como se fosse privado. A gente vê isso em diversas frentes, e é lógico que há episódios em que isso chama mais atenção. Essa absoluta falta de preocupação, de zelar por aquilo que se obtém por meio do exercício de um cargo, eventualmente para o qual a pessoa foi eleita, nem nomeado ali por indicação política. Ele está representando uma parte da sociedade. E a gente vê uma reação de parte da sociedade, pelo menos, de desprezo moral por esse tipo de comportamento. Perfeito, Felipe. Acho que uma parte crescente da sociedade sente esse desprezo, essa revolta por esse tipo de comportamento. Afinal de contas, a gente está falando de presentes, o mais barato deles, esse kit que passou pela Receita Federal, sem levantar maiores suspeitas ali no momento, de 400 mil reais. Isso é muito dinheiro. Primeiro, seria tão fácil para o Bolsonaro não estar passando por todo esse... Porque é uma situação bastante embaraçosa para ele. Agora teve que revelar que, de fato, ele estava com o kit. A gente teve dúvidas ao longo de alguns dias onde é que tinha parado esse kit. Agora já revelou que sim, está com ele. Diz que não tem nada ilegal, mas como o Dávila bem apontou, bom, por acaso ele declarou isso para a Receita? Se não declarou, parece que há uma situação, não sei se é de perfeita legalidade, desse presente que está admitido, está no acervo pessoal dele. Ou seja, virou um item dele de uso pessoal e que ele pode estar usando por aí ou guardando por ocasiões especiais ou sei lá o que ele pretende fazer com esses presentes. O caminho devia ser claro. O presente de um valor alto é acervo oficial da presidência, do Estado brasileiro. Essa dúvida não devia nem estar colocada. É muito estranho alguém deixar o cargo de presidente da República ou de qualquer outra autoridade tendo presentes milionários consigo, tendo mudado, inclusive, seu patrimônio, sua situação de vida. Não é essa a função de um cargo de mandatário, de um cargo de presidente ou de nenhum outro cargo público. Então, é uma situação que coloca o Brasil, coloca o Bolsonaro numa situação muito embaraçosa e eu também lembro, é importante lembrar isso. Não é só com o Bolsonaro que esse tipo de situação ocorreu. A gente lembra que depois que o Lula deixou a presidência, anos depois, já na época das investigações da Lava Jato, descobriu-se que ele tinha presentes recebidos na mesma categoria. Enquanto era presidente, recebeu uma série de presentes, mais de 100 presentes, estavam todos guardados num cofre. Ele também tinha entrado para o acervo pessoal do ex-presidente Lula. Isso tem que acabar, essa história de que o presidente ganha presentes e que ele escolhe. É uma escolha, o que vai para o oficial, o que vai para o pessoal. Essa escolha, essa zona nebulosa, essa zona cinzenta, cria situações como essa e mais. No mínimo, tem que ter a clareza. O que foi feita a escolha pelo acervo pessoal, foi feita a escolha para ficar com a pessoa do presidente depois que ele tirar o cargo, depois que ele sair do cargo? Então deveria ter pago os encargos e impostos devidos sobre aquilo ali. Não parece que tenha sido o caso. Hélio Beltrão, o Bolsonaro convence, como está aí colocado na nossa tarja, ao dizer que agiu dentro da lei? Boa noite, Filipe. Boa noite, Gabriela, Raquel, Filipe Dávila, Joel. Olha, Filipe, o Bolsonaro está mais enrolado nesse tema, viu? A coisa está piorando com as novas informações, que ele já estava com o estojo, etc. Quando surgiu a primeira notícia sobre a outra viagem, da outra comitiva do Catar, antes desse assunto do Bolsonaro, que a gente discutiu aqui no Arena, eu externei que a minha opinião é acima de um pequeno valor simbólico, eu até falei 200, 300 reais, qualquer presente, principalmente vindo de um governo estrangeiro, tem que ser automaticamente incorporado ao acervo público, ao patrimônio público. Esse presente não é pessoal, você está numa missão diplomática, você é presente para o governo do Brasil, para o Estado brasileiro, e não para a pessoa. Então, isso aí, no critério de moralidade, que o Filipe Dávila estava mencionando, é isso também. Se por acaso a lei brasileira não determina isso, ou é ambígua, ela deveria ser esclarecida e corrigida. O Joel mencionou, nos governos anteriores também tinha essa festa. O TCU ordenou, se eu não me engano, em 2016, a devolução, pelo Lula, pela Dilma, de centenas de presentes recebidos lá atrás. Suponho que por causa do valor que eles devem ter analisado. Então, a gente tem que acabar com essa cultura desse patrimonialismo, de achar que isso aí vai direto para a pessoa. A gente tem que esclarecer isso na lei, e aqui a gente está fazendo o nosso trabalho de colocar que essa é a forma correta, a forma moral de se lidar com a coisa pública. Felipe? José Hélio, Davi, eu volto para você, porque o Hélio colocou aí essa questão de será que precisa realmente ter um mínimo? Quer dizer, eu falei aqui o exemplo, por exemplo, de presidentes, principalmente de países amantes do futebol, que entregam a camisa da seleção. A gente viu muitas vezes isso acontecer entre Brasil e Argentina, por exemplo. Aquilo deve ficar como uma lembrança pessoal para o presidente, ou deve ir para um lugar de patrimônio público, que possa ser oferecida para a exposição? Você fica com aquele museu dos presentes recebidos pelos nossos presidentes da República. Talvez uma maneira de você tirar a zona nebulosa seja mandar tudo para ser patrimônio público, exceto aquilo que é consumido no próprio encontro. Estou falando aqui como hipótese, pensando alto, evidentemente. Quer dizer, você tem uma reunião internacional, uma missão diplomática, encontro entre líderes de dois países. É óbvio que vai ser oferecido um jantar, comida, bebida, etc. Aquilo que a comitiva vai comer ali na hora. Não é coisa que vai levar para casa. O que for levar pode ir direto para o patrimônio público. Por que não? Essa que é a questão. Eu concordo. Eu acho que podemos limitar que todo presente dado oficialmente vai para um patrimônio público. Mas se fizer um valor baixo, como eu estou dizendo aqui, botar mil dólares, há algumas coisas que são pessoais. E o ato pessoal na diplomacia também tem um peso. Por exemplo, você saber que um chefe de Estado adora futebol, você dá uma camisa da seleção brasileira para ele com o nome dele, aquilo lá não vai ficar no patrimônio público, aquilo lá é para ele. É uma recordação. Então, a diplomacia também tem uma dimensão das ligações pessoais. Você imagina no momento que você tem tensão com o presidente, você quer quebrar a tensão, dando a ele um presente pessoal que você sabe que ele gosta. Então, num valor baixo, me parece algo que faz parte do ritual da diplomacia. Então, eu vejo que se não houver limite, eu concordo com o Hélio Beltrão. Todo presente ganho tem que ser imediatamente para o patrimônio público. Agora, se colocar um limite baixo, algumas vezes serão, sim, presentes pessoais que têm um significado pessoal maior e que aquilo pode ter um ponto importante na quebra de um degelo diplomático, de uma tensão diplomática. Posso só fazer um acréscimo, Felipe? Eu acho que o problema é exatamente essa zona nebulosa que é deixada. Porque aí você tem determinados membros da Comissão de Ética Pública que decidem de um jeito. Aí muda o governo, muda os membros da Comissão de Ética Pública, eles decidem por outro caminho. O TCU faz uma análise e dá um parecer. Muda o governo, muda a orientação política. Nenhum demérito aqui aos técnicos do TCU, que são ótimos. Mas, enfim, acontece de mudar o rumo da decisão. Quando você não tem parâmetros e regras muito claras, muito objetivas, é o valor X, abaixo desse valor, não pode. E você dá toda essa margem de interpretação, é aí que mora o problema. Eu queria até acrescentar, aproveitar o gancho do que você falou, é que o problema realmente é que não tem lei, né? Que regulamente. Existe uma lei que se usava como parâmetro, que é muito antiga, da época do Collor ainda, e desde então vai-se pela avaliação do TCU, fica mesmo, não é clara, a regra não é clara. E aí abre-se todo tipo de interpretação. De fato, é um gancho agora, por esse tema estar tão escandaloso na sociedade, que a gente pressiona o parlamento para que eles regulamentem a situação. Então é hora de pensar numa lei para regulamentar esse tipo de presente, de diplomacia. E para exemplificar o que a Raquel falou, a gente citou o caso do Caio Megali, ex-secretário de desenvolvimento no governo Bolsonaro, e teve uma avaliação desse caso, um julgamento desse caso na Comissão de Ética Pública da Presidência. E aí o julgamento terminou em empate, para decidir se ele podia ou não ficar com aquele relógio. E aí veio o voto de desempate que coube ao presidente da comissão, o André Ramos Tavares. E no seu entendimento, os membros da comitiva não precisavam devolver aqueles relógios, tá? É um caso específico. Segundo ele, isso não seria uma flexibilização da regra, mas uma hipótese normativa de exceção. O que soa, evidentemente, bastante condescendente. Soa como um passe livre aí para toda essa repercussão negativa de casos similares. Felizmente, quando o caso foi analisado pelo Tribunal de Contas da União, veio uma medida mais firme, que eu citei ali no meu comentário de abertura, considerando aquilo como algo que fere a moralidade pública, absolutamente fora do razoável. Mas para ilustrar o que a Raquel disse, dependendo da composição de uma comissão, se pode ser mais condescendente com o político, etc. E acaba-se dando margem para esse tipo de escândalo com repercussão negativa. Joel, quer acrescentar? Não, acho que é uma discussão importante sim. Estou com a Gabriela, uma discussão que vai ter que ser dada no Congresso. E penso, como o Dávila, que há algum limite para presentes estritamente pessoais. Também não vejo problema. Lembranças, um pequeno artesanato do país, a camisa da seleção do país, algo que realmente é com a pessoa do presidente. E que, comparado, por exemplo, ao salário do presidente, não significa nenhum tipo de mudança de patrimônio. O problema é um presente de tal monta que ele sai daquela visita como um homem rico. Daí é problema. Hélio Beltrão, estava aqui avisando o microfone da Gabriela para ela. A gente está falando, portanto, de políticos que exploram essa margem de nebulosidade que existe nas regras vigentes. E quando a gente analisa todo esse caso, me parece que em diversos... Opa, houve uma voz que entrou aqui no estúdio. Quem apertou o botão aí já fechou rapidamente e a gente continua aqui. Então, a gente está falando de políticos que muitas vezes exploram essas margens, essa nebulosidade. Quando a gente analisa caso a caso, etapa por etapa, de todo esse processo envolvendo os dois estojos de joias, a gente vê que é tudo meio que feito na base do se colar, colou. Ah, tem uma brecha, vamos levar aqui, vamos pressionar ali a receita, aí a gente vê depois se vai para o acervo privado, se vai para o acervo público. Não dá para ignorar uma intenção de se ficar com aquilo que tem valor. Uma intenção de você levar vantagem do exercício da função do cargo. Sim, e além disso, gera um entendimento de um potencial conflito de interesses. Afinal, o que você fica devendo? Por isso que na iniciativa privada, Felipe, sempre existe uma regra. Você vai receber um brinde ou um presente, tem um valor estabelecido e qualquer coisa diferente disso tem que ser recusado ou entregue para a empresa. Assim é a norma do setor privado, que também deveria ser no setor público para eliminar qualquer tipo de suspeita, de construção de um conflito de interesse que você possa nem estar percebendo, mas que ele vai se constituindo. Então, eu acho que é assim que a gente tem que resolver. Se é por lei, eu já acho que a gente já tem lei demais, mas pode ser resolvido por portaria, mesmo dentro do executivo, dentro de cada órgão. Você estabelece um valor. Estou de acordo com o Felipe Dávila, que tem que ter um valor sim. Eu tinha falado de um valor lá atrás, quando a gente discutiu o caso da comitiva onde estava o Caio Megali, que se comportou bem consultando a comissão de ética. Acho que sim, pode cada órgão determinar, mas eu acho que todos deveriam ter um critério que comporte essa questão do brinde pessoal e que, acima de um valor, que não pode ser alto, não pode ser alto. Tem que ser incorporado automaticamente ao patrimônio público. Felipe, deixa eu só trazer uma informação que o nosso colega Gustavo Uribe está publicando agora no site da CNN. O Bolsonaro está sendo aconselhado por aliados, segundo a apuração do Gustavo Uribe, a devolver as joias. Devolver as joias não, o relógio, as abotoaduras, o kit que recebeu. E, segundo ainda a apuração do Uribe, ele está ainda em dúvida, porque, afinal, ele acha que não cometeu nada ilegal. Então, aí você percebe, depois que o caso vem à tona, depois que já tem todos os questionamentos, aí se faz uma avaliação política de qual é o menor dano para a imagem. Devolver, ou agora que ele já disse que era dele, que não tinha nenhum problema, se manter com esse estojo. Eu acho que um ponto importante também para a gente ressaltar é que o fato desse kit ter entrado pela alfândega e ter chegado ao Bolsonaro e nada disso ter vindo a público nos suscita a dúvida, e acho que é uma dúvida honesta, do que teria acontecido se o colar e os brincos de R$ 16,5 milhões tivessem passado pela Receita Federal. Pois é, será que eles também estariam de posse do presidente da República, eventualmente de posse da então primeira-dama, Michele Bolsonaro, agora ex-primeira-dama? É uma questão que a Raquel coloca muito bem. E só para deixar claro, a gente está discutindo aqui limites de valores, de presentes recebidos por autoridades em missões diplomáticas, mas existem regras que estão em vigor. Quer dizer, existe a regra da alfândega e da Receita Federal, existe o limite ali de mil dólares, existe a necessidade de se declarar. Me parece um fator agravante que uma autoridade pública, numa missão diplomática, possa tentar contornar esse tipo de procedimento que é comum, popular e conhecido de todos os brasileiros que fazem viagens internacionais. Sempre se tem essa preocupação, comprar mais, menos, mostrar nota, etc. Todo mundo sabe disso e uma autoridade pública, principalmente que lida com diplomacia, tem que saber. Outra coisa, pressão em cima da Receita para a liberação de algo que foi retido em cumprimento da legislação, também é outra coisa que precisa ser devidamente investigada. É só para deixar claro que nem tudo assim é ah, existe uma brecha aqui, então poderia ter sido interpretado dessa maneira, ah, já que teve uma repercussão negativa, eu vou defender, devolver e vai ficar tudo bem. A questão continua sendo grave, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista legal.